TV Tradição, a TV do Gaúcho, programa Porteira Aberta trazendo para vocês hoje o grupo Chão Diego Machado, vamos de novo, os brutos também amam então aquela minonguinha, mais ou menos assim Quando a lua cai, eu começo a me lembrar de tudo que passamos até aqui para chegar Lembro no início, toda nossa timidez Vamos nos conhecendo pouco a pouco e a cada vez melhor Eterno amor Eterno amor E nas estradas do Rio Grande do Senhor que eu vou Conquistar tudo que eu sou e o Senhor Eterno amor Te levo assim comigo, amor Eterno 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 amor E nas estradas do Rio Grande do Senhor que eu vou Eterno amor, te leva assim comigo Eterno amor, pelas estradas do grande Senhor Conquistado do teu sonho, sim, Senhor Eterno amor, te leva assim comigo Eterno amor, pelas estradas do grande Senhor Eterno amor, pelas estradas do teu sonho, sim, Senhor Eterno amor, pelas estradas do teu sonho, sim, Senhor Este é o porteiro aberto Aqui, o bugio ronca e o capincho se boleia E o conjunto songaúcho milongueia para nós Vamos de novo, Diego? Vamos de novo Vamos procurar um cambichu, meu compadre Vamos procurar um cambichu, meu compadre Eterno amor, pelas estradas do teu sonho, sim, Senhor Eterno amor, pelas estradas do teu sonho, sim, Senhor Apaixonado do calma barbaridade Eu conto o lembro dos santandos do topado Vendo animador eu me mato uma saudade Eu de morena, dos cabelos, coxinhados e o goiteiro Apaixonado do calma barbaridade Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira Sim! E desse jeito eu atendo em toca fatão O velho pai me ensina o que eu vou fazer A lenda, poxa, paga, gaita velha E a gaúcha lá nos valiza o CTG E desse jeito eu atendo em toca fatão O velho pai me ensina o que eu vou fazer A lenda, poxa, paga, gaita velha E a gaúcha lá nos valiza o CTG Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira E desse jeito eu atendo em toca fatão E o velho pai me ensina o que eu vou fazer A lenda, poxa, paga, gaita velha E a gaúcha lá nos valiza o CTG E desse jeito eu atendo em toca fatão O velho pai me ensina o que eu vou fazer A lenda, poxa, paga, gaita velha E a gaúcha lá nos valiza o CTG Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade da pena faceira Que passa dançando e o meu coração Quebra lá contigo por semana inteira Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade de um vale-campeiro Mais uma volta assim pra dançar Vamos lá, vocês encasem mais aqui Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade de um vale-campeiro Tô com saudade de um vale-campeiro Poneira. Diego Machado. Fim de semana tem roteiro e tem carreira. Fim de semana tem roteiro e tem carreira. Tem carreira pra quem gosta de dançar. Tem carne e colachinha, linda e cordeona. E pergulado pra quem gosta de borrachar. O meu braço tá só o nariz preparado. Pois meu pequeteiro bem-vindo e lá vai dançar. Cozinha negra e vestuda um rica cascada. Meu roteado só esperando a respetar. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. O seu nome é o que é criado pra carreira. Já me esqueci contas e ela já ganhei. Lembro os tamboros e fãs nem custo a querência. Com violão e a garganta. Com violão e a garganta. Com violão e o meu cavalo me acompanham já. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Com violão e a garganta me defendo nas milongas. Tchau, tchau.